Oi, turminha do primeiro ano, tudo bem? Que bom! Hoje, Tia Nede está aqui para mostrar para vocês como se deve fazer a atividade do livro de língua portuguesa nas páginas 68, 69 e páginas 70. Primeiro, você tem que ler a leitura. Se você conseguir ler sozinho, ótimo, se não, pede ajuda para um de seus familiares. Estudo da escrita. Leia o texto e descubra uma divertida brincadeira com as letras. Troca, troca é o nome da leitura. E quem escreveu esse texto foi Marisa Lima, não, desculpa, Marisa Vitor Leite. A tia leu outra coisa, né? Então, o título é Troca, Troca. Vou brincar de letras trocar. Fique ligado, eu já vou começar. Cuidado, não chute a bola. Troquei o B pelo C e a bola virou cola. Estou vendo que a mesma, tem O, L, A. Eu só troquei o B pelo C e virou cola. Meu irmão, tão fofinho, troca o T pelo D. Quando vê minha tia, grita, dia, dia, dia. A letra L do lobo, vou trocar pelo B. Você sabe o que vai dar? Não conte para ele, mas bobo ele vai ficar. Agora você vai tentar as letras trocar. Com as palavras, faça listas. Já te dei muitas pistas. Então, você percebeu que aqui, eu troquei o B pelo C, bola virou cola. Aqui, o T de tia, trocou pelo D, ficou dia. E o L e o B aqui, do lobo. Se eu trocar o L do lobo pelo B, vai ficar bobo. A atividade da página seguinte, escreva os nomes do que se vê nas imagens. Depois, troque uma de suas letras e descubra outras palavras. Eu não vou fazer agora, porque agora eu estou te explicando. Você vai fazer e depois eu vou voltar para corrigir. Então, aqui é uma vela. Você escreve, vela aqui em cima. Depois, você troca a primeira letra aqui e continua as outras. E veja o que formou. Bota. Você vai trocar o B por outra letrinha. E mantém o O, o T e o A. E veja o que formou. Você põe aqui embaixo. Foca. Tira o F e permaneça o resto. E veja o que você consegue formar aqui embaixo. Na página 70, virando, nós temos um enigma para descobrir. Substitua cada símbolo pela letra correspondente e descubra algumas palavras do texto. O A, o que é o A? Tem uma aliança, né? O B tem uma bola. Então, você vai olhar aqui embaixo. Aqui eu tenho o D. O que o D representa? O dado, quer dizer, desculpa, o dado representa o D. Então, você coloca o D aqui em cima. A igreja. Onde que está a igreja? O que ela significa? I. Colocou o I aqui. A. Aliança. Cadê o A? Aliança, A. Aí você coloca aqui. Então, vai formar uma palavra. Aí você faz essa, essa e essa. Não vou fazer agora porque depois eu volto para corrigir. Aqui embaixo, super legal. Agora que você, agora é com você, tá? Agora que você já fez as palavrinhas lá de cima, agora olha só. Você vai escolher um nome de um colega da sala qualquer e vai substituir as letras por código para decifrar qual nome que você escreveu aqui embaixo. Acho que você vai escrever com código. Escolha um nome, olha qual é a gravura que representa a letra e escreva ele aqui em código para ver quem é que vai conseguir decifrar a sua, o seu enigma. É mesmo? Muito bem. Depois eu vou voltar para fazer a correção dessa tarefa com você, tá bom? Então, faça direitinho, prestando atenção. Na nossa aula de quarta-feira, a nossa aula Zoom, eu vou corrigir essa tarefa para vocês, tá? Então, tá. Então, até lá. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.